Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Beleza? Então agora a gente fez a descrição do Kafa venenoso, certo? E agora a gente vai botar o Homem-Aranha para lidar com esse Venom aí, ok? Então, atenção! Qual é o principal momento problemático na vida de um Kafa? Qual é o principal horário terrível na vida de um Kafa? Seis da manhã. Seis das 10. A questão é assim, não, o pior momento. O pior momento. Fale e defenda-se. Seis das 10. Alguém aqui discorda de 18, 19 horas? Não. Então diga, defenda o teu ponto. Cara, pra mim o horário mais crítico é de manhã, porque você não sabe se você vai comer, ou você tá querendo comer, porque o café da manhã é aquela coisa. Aí tem aquela broa que você pode comer com queijinho, café. Não, mas olha só. Então, temos uma possibilidade de ser tipo 7 da manhã também, ok? Sim, de manhã de noite. É, porque você já pode começar a vida. Qual é o horário, no ciclo de 12 horas, que é um horário mais Kafa? De 6 às 18 ou da 18 às 6? Pra mim é 18 ou da 18 às 6? 18 às 6 é o horário, em termos de sol e lua, o horário mais Kafa. Mais dupla, mais água. Sim, ok? Beleza. Quando que as pessoas estão mais sentimentais? Às 7 da manhã ou às 7 da noite? Às 7 da manhã. Por quê? Porque tem mais a presença do aspecto lunar. Certo? Quando é que tem mais atributos de Kafa atuando? Às 7 da manhã ou às 7 da noite? Às 7 da manhã. Por quê? Me diga, quais são os atributos que de manhã estão atuando e que à noite não estão atuando? De noite, às 7 da noite não está. Aquele sono que dá às 7 da noite não existe. Tipo, o sono depois da pôr do sol. Você está jogando mais pra você? É, comigo. Então, estamos vendo. Mas assim, o atributo de mais pra frio, quem está mais presente ao ano? À noite. O atributo mais de ficar parado, está mais presente às 7 da manhã ou às 7 da noite? Às 7 da noite. O atributo de estar mais macio e suave. Está presente às 7 da manhã ou às 7 da noite? Às 7 da manhã. Às 8 da noite. Por quê? Eu entendi um princípio. À noite já está baixando o sol. Gente, olha só. De mais tem mais energia. Você pode dizer que de manhã você se sente pesado também. Certo? Mas os atributos de Kafa estão mais no horário Kafa. que é de 18 às 6. Mas tem um negócio também que o Kafa se sente mais ativo à noite? O Kafa pode se sentir mais ativo depois das 10 da manhã. Essa questão de assim, ah, sou notivo ou qualquer coisa assim, isso é uma questão do corpo que tem entrado num biorritmo. Pode ser para Kafa, Pito ou Vá. Não é uma questão exatamente de Kafa. Você pegou um exemplo de uma pessoa que isso faz sentido, ou um grupo de pessoas que isso faz sentido e procurou fazer isso uma generalização. Mas de fato, o que acontece, assim, é que durante o dia o nosso corpo, por estar com estímulo do sol, fica mais ativo. Durante a noite, quando o nosso corpo está com menos estímulo do sol, fica mais resguardado, querendo dormir. Todo mundo achou essa ideia razoável? Sim. Então, assim, temos dois horários do dia onde é complicado o Kafa. 6 às 10 e 18 às 22. Qual é o range? Qual é o intervalo de horário que te parece que o Kafa vai ter mais propensão a se ferrar? O horário mais tóxico para Kafa, num certo sentido. O horário mais tóxico para Kafa, num certo sentido. Tá indo a noite ainda. Os 18 ou oi, gente, muito. Certo? Então, assim, existe a recomendação Mó. 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 Cinco vezes, tá? Para cada... Para cada vota. Ok? Para Kafa é a presidência do Free Hugs. O que é? Presidência do Free Hugs. Free Hugs é aquela galera que põe a plaquetinha e diz abraço grátis. Sim. Certo? A única coisa que o Kafa precisa fazer na vida, para que ele consiga fazer todas as outras coisas que a gente vai falar, é cumprir esse compromisso a, em vez de ser ferro e fogo, abraços e beijos. Caraca, você está aí. Tá difícil. Tá? O que é que significa? Quando chega o horário de seis, sete, horário que o sol se pôs, o nosso sistema é naturalmente adaptado ao longo de milênios para fazer cafuné e catapiúdo. Ok? Que é o horário do ninho, 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 de ficar próximo, horário de ir para o ninho. Ok? Então, o nosso sistema, nesse horário, precisa de proximidade. Horário de socializar. É horário de afetividade. Entre 18 e 22. Mas, prioritariamente, quando a lua aparece, quando o sol se põe, quando o dia vira noite, quando escurece, os atributos de Kafa falam assim, agora eu sou a lua. Agora eu tenho proeminência. Agora eu estou no meu locus. Ok? Certo? De manhã, o Kafa é envergonhado. De noite, o Kafa põe toda a sua lunaridade a esbanjar. Ok? O Kafa é uma energia feminina. O Kafa é uma energia lunar. Ok? Então, nesse horário, o Kafa precisa altíssimas, colossais, hercúleas, doses de madura, de doçura e baixíssimas doses de açúcar. Opa! Opa! Como é que fecha a contar? Que equação mais esquisita tá? É, você vai... De novo, o Kafa precisa de altíssimas doses de doçura e baixíssimas doses de açúcar. O que é que significa? A região da narhata, a região afetiva dele, tá demandando prana. E prana, pra Kafa, é prema. É amor. Ok? Prima é amor. Assim, os vatas falam, ah, mas eu preciso... É, os vatas, ok? Os vatas precisam de estar em contato com o cosmos, com as entidades sutis, com a energia do universo, com o centro da galáxia, com os seres dos outros planetas, com os unicórnios, etc. Mas lembram dos vatas, né? Os Kafas precisam da família dos ursinhos carinhosos. Ok? Elas que precisam de coisa... E que eu digo que assim, se todo Kafa, às seis, sete da noite, puder sair do trabalho e ficar numa maternidade, ele não, pronto, acabar os problemas da vida dele. Certo? Se não tiver alguma coisa... Pode ser sem eleatório, se você não conhece. E faz diferença? Me diga se faz alguma diferença. Mas... Mas não sabe demais. Oi? Não tem animais. Então vamos lá. Quais são os artifícios de prema? Pets. Pets, sobrinhos, namorados, namoradas, mães, irmãos, amigos, que é o predileto dos Kafas. Não tem animais. Essas são as coisas mais vivas, certo? Plantas, bonsai é uma coisa excelente na Kafa pela moda e a música deste. Os animais de estimação também morrem, mas o bonsai não morre, então tipo... Tamagotchi não morre. É, tamagotchi. Eu já... Nesse horário eu já dei a orientação tamagotchi pras pessoas. Tá? Que... Sério? Sério. Tudo que é válido, vale. É... E aí... É... E um dos aspectos que são mais importantes na vida do Kafa, meu querido diário. Escrever. Meu querido diário. Nossa... Meu querido diário. Escrever. Meu querido diário é o espaço de metabolização de emoções. É verdade. É o espaço onde você não precisa que o outro, de alguma maneira, assim, necessariamente entenda você, porque ele implicitamente já tá entendendo. Certo? Mais difícil pro Kafa é conversar com uma pessoa que não é Kafa e é não entender a quantidade de emoções que ele sente, sabe? A pessoa falou, ah, e não falou, ah, ele já ficou triste, já ficou assim achando que não gosta mais de mim, não sei o que e tal. E aí, meu querido diário, hoje o dia foi um dia triste. Que horror! Não importa. É. Entendeu? Hoje, quando eu fui conversar com a minha tia, ela falou comigo de uma forma que me machucou. E eu não sei mais o que fazer diante dessa situação. Querido diário, por favor, me ajude. Ah, não. Já está tendo sempre com a sua amiga, não foi só muito Kafa também, meu Deus do céu. Quando eu pergunto a minha mãe se você tá boa a falar. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Como o Kafa adora conversar contigo consigo mesma, ele fala, eu sei, meu querido diário, eu sei que eu devo fazer isso. Graças a você me mostrar. Esse é o tipo de, o sistema emocional do Kafa é tão complexo e tão cheio de sutilezas que nem o Vata tem o diário sutis. O Kafa, ele tem uma capacidade, o que o Pita só vê vermelho, o Kafa vê vinho, tijolo, ocre, vermelho, vermelho mais sangue, vermelho mais aquilo. O Kafa tem uma inteligência emocional nesse sentido, uma capacidade de presença emocional mais desenvolvida do que qualquer outra energia. As emoções são expressão, se expressam através de Kafa. Certo? Então, nesse sentido, conversar com o diário, pintar, se é mais de característica Pita, o Pita vai querer pintar mais, desenhar é ótimo pra Kafa. Fazer música. Atividades que sejam lentas, mas que sejam principalmente atividades de catarse emocional. Ok? Não é tipo pra você ficar tocando música do tipo assim, no Beethoven, entendeu? Você tem que tocar uma coisa mais, um bar, uma coisa mais, que seja mais profunda e que permita você metabolizar todo aquele oceano vasto, eterno de emoções. A forma como cada um vai fazer isso, aí é o papo de o terapeuta ficar conversando com a pessoa, ajudar ela a puxar. Mas a ideia é, se você tá metabolizando emoções, escutando metálica, pra mim não faz a menor diferença. Ok? Porque no sistema dela, talvez isso seja a forma dela acessar a forma como ela conversava com o irmão, não sei o quê. E daí? O que importa é que, assim, escrever o diário é uma coisa que na tendência os cafos vão gostar. Ok? Mas levar o cachorro pra passear na praça, ficar conversando com o jornaleiro, qualquer coisa assim. É. Certo? Então eu digo que, assim, os cafos, eles são amigos até da recepcionista do motel. Nunca viu. É aquela situação onde ninguém, a princípio, tá querendo se expor. Ela fala, oi querida, como você tá? Tudo bem? É certo? Não é isso assim. Então, assim, o cafo, ele tem uma, tipo, mais que exagerada em relação a criar contatos afetivos. Porque isso, pro cafo, atenção, é existir. Ok? A vivência afetiva pro cafo é o existir. Ok? Logo, esse é o principal horário da vida do cafo. Pra que ele estimule madura. Que ele estimule doçura. Que ele vivencie doçura até as estrelas. União nesse horário, não é mais. União de trabalho, não. Mas reunião de ficar contando sobre como tá a família, como tá a tua vida. Chá da tarde, né? Oi? Porque chazinho cada vez. Isso, chá da tarde. Só o chá, tá? Só o chá, pode jogar o baralho também. Tem que ter alguma coisa pra acompanhar. Por que a gente foi embora ontem? Não lembro. O que foi que isso? Vamos lá, vamos lá. Então, seis da tarde é o horário que o cafo precisa ligar na bateria. Ok? Qual é a bateria de cafo? Prema. Ok? Prema. Prema. De seis às sete, que seis, vocês entenderam que isso é logo depois do fundo só. O objetivo do cafo é recarregar. Ok? Aquilo que é fundamental pra ele existir, que é prema. Ok? Beleza? Depois disso, corre-se algum risco dele poder existir. Com uma forma mais ativa. E aí, é a hora dele dançar. Que é a única atividade física que eu acho decente. Porque tá juntinho. E dá uma gostosa. É que é depois. Isso. Vou dançar. Mas a pessoa já chega feliz e ainda dá abraço na turma e tal. Aí, num dia, ele faz tango. No outro dia, ele faz soltinho. No outro dia, ele faz forró. No outro dia, ele pode até fazer, assim, um zuque, se tiver um meio de vato nessa construção e tal. Mas o que importa é, capa, não gosta de fazer atividade física. E leva muito tempo até você conseguir que ela entenda que ela tem que fazer atividade física às seis da manhã. Ok? Mas essa história de fazer atividade física às sete da noite, sendo dança, eu acho que pode até funcionar. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que, de repente, eu vou conseguir fazer. Ok? Aí, ele foi pra aula de dança. Certo? Com seu chá de gengibre. Sempre. Amigo. Camarada. E aí, ele sabe que ele não vai conseguir sempre isso. Ele já fez amizade com a pessoa lá da... Sim, foi isso, né? Da lanchonete, do lugar onde tem a escola de dança. E aí, ela já tem o gengibrezinho dele. E quando ele chega, ele fala, meu querido! Ela diz, meu amor! Aí, vem e tal. E aí, tá ali e tal. Já chega um pouco atrasado na aula de dança, mas chega assim, feliz. Porque soube que aquela questão da asa, do papagaio, que tava com uma pena a menos, tinha sido resolvida. E todo mundo tava feliz naquele momento e tal. Aí, beleza. Foi pra aula de dança. E chegou na aula de dança. Ficou enrolando mais do que dançando e tal. Mas gosta daquilo ali. Não é uma coisa tão sofrida assim. Beleza. Aí, terminou a aula de dança. Ele tá pensando no que ele vai comer. Certo? Porque, assim, gastou caloria, né? Não pode ser muito desavisado com isso. Aí, ele vai pra aula de inglês. Francês, espanhol, esperanto. Qualquer coisa que seja. Que é, a princípio, do lado da aula de academia dele. E ele achou ótimo, porque dava pra tomar um banho. Porque cáfro não pode ficar suado, né? Não precisa tomar um banho depois. Ele pode não ter suado um microlésimo. Mas um banho vai deixar ele mais cheirosinho e tal. Aí, põe um perfume. Que seja um perfume que seja uma coisa mais estimulante. Certo? Coisas do tipo canela, cravo, musk, eucalipto, capim limão. Qualquer coisa que você pega no teu nariz e você faz assim. E você tem uma vontade de se mexer. Coisas muito doces, jasmin, baunilha. Todos esses, esquece. Aí, os perfumes mais amadeirados, mais secos e tal. Ok? Aí, ele foi pra aula de informática. Foi pra aula de inglês. Foi pra aula de não sei o que e tal. Aí, acabou a aula. Deu umas oito, nove da noite. Ele tá pensando que ele realmente precisa comer. Aí, ele vai na reunião dos amigos. Certo? Que é às nove da noite. Num lugar que é a três quadras daquilo ali. Que ele ajudou a organizar com o amigo que morava mais perto. Pra ele poder conseguir, assim, deixar o carro estacionado ali. E não ter que ficar procurando várias. Essas coisas desagradáveis, sabe? Estacionamento pra vida de cafa é o que há. Aí, ele chegou na reunião dos amigos. Ficou lá até onze da noite. E essa reunião dos amigos, ela tem uma regra fundamental. Que ela é uma reunião sem frescura. Certo? Ela é uma reunião onde você não vai ter bolinho. Não vai ter nada dessas coisas. Vai ser uma reunião onde vocês querem cuidar das crianças do mundo. Ok? É um aspecto importante pra ele, sabe? Fazer alguma ação social. Pra que as crianças... Nove a onze da noite. É um horário tarde, já. Mas é um horário onde ele tá se movendo pra sociedade. Porque ele ainda... Isso é bom. É, isso é bom. Sabe? A gente posterga o máximo horário que ele chega em casa. Tá? No carro. Ok? Ele vai sair do trabalho, vai fazendo uma atividade atrás de outra. Atividade, 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 atividade. Pra ele não sentar no sofá. Ok? E aí, meu chico... Oi? Ele chega em casa e a gente tem uma política muito interessante com os cafas. Que é assim. Ele só faz compra do que ele vai comer no dia. Cafa não tem geladeira em casa. Isso é tipo... Cara, é o desafio maior na vida de um cafo. Certo? Então, o cafo, ele abre mão da geladeira. Ele entende que ele não precisa comer as coisas frescas. E que ele não precisa parar de estocar a comida. Imagina um cafo que não tem geladeira em casa. Isso é quase assim a sublimação da existência na vida de um cafo. Ele deu tanto abraço, seis da tarde, que ele até topou essa história. Ok? E aí, ele chega em casa, faz um chá, come uma fatia de pão integral torrado com mel. E, de alguma forma, fica escrevendo um pouco mais. Desenhando um pouco mais. Né? Num livro que seja um livro sem ser muito agitado. E vai dormir meia noite. Ok? Aí, ele acorda por volta das cinco da manhã. Pô, cinco horas a estamenta da manhã. Cinco da manhã. Mas ele não tá comendo? Você não tá comendo? O metabolismo dele... Cafo guarda energia, torta a direita, respira. Se você comer menos, você dorme menos. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Cafa precisa dormir pouco. Tá? Então, você dorme às onze e acorda às cinco. Ok? Negociando. Mas, assim, Cafo dificilmente precisa dormir mais do que cinco, seis horas. Mas, ele dorme com nove, vai ficar de boa? Tá, de boa. Diria que é até melhor. Mas, aí, ele vai chegar... Ele, em chegar dez horas em casa, ele ainda tem um horário muito pita, que ele provavelmente vai associar com fome. Certo? Ele não tá em casa dez horas da noite, significa que ele vai querer comer. Então, a gente precisa usar essa energia pita, que vai aparecer aí, pra resolver coisas. Certo? Por isso que ele foi cuidar das crianças do mundo. Certo? Ele foi pra uma Rotary Club, ele foi pra alguma coisa assim, de uma... Um grupo de pessoas interessadas em fazer alguma melhoria social. Então, o máximo são seis horas? De cinco a seis? Não tem isso. É pouco. É bem menos do que ele acha que não precisa. Ok? E, aí, ele acorda de manhã cedo, antes do sol nascer. E vai fazer... É... Tomar a sua água morna com mel. Mais que limão? Limão, ele não toma muito. Água morna com mel. Uma quantidade pouca de mel. Pode ser chá de gengibre com mel. Não tem problema. E vai fazer alguns movimentos pra estimular o intestino grosso. Puxar a perna, puxar a outra perna, fazer o nauli, ficar sentado de cócoras, levantar, agachar, levantar, agachar, coisa que o Kafa adora, assim. Levantar e agachar, levantar e agachar, tipo, é a felicidade suprema de Kafa. Ok? E vai pro banheiro evacuar. Tomou trífala de noite, antes de dormir, eventualmente. Tomou algumas coisas, um piscilho, um negócio. E o alveio antes da salvação? Só o sol? No Ayurveda, você sempre evacua antes de fazer asma. Num sentido mais, assim, de ficar parado ali nas coisas. Aí, ele evacuou e entrou no banho e passou aquele composto pra dar uma esfregada, que tinha um pouquinho de óleo aqui e ali, mas, principalmente, estava dando uma dinamizada nas cafices. Tomou um banho quente rápido e, logo em seguida, tomou uma ducha fria rápida e deu dez furinhos no final, pra esquentar. Ok? Pegou uma toalha micro, bem pequena, de rosto, e se secou com ela, se esfregando. Porque ele quer o negócio que ele vai ficar on, 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 e você tem que secar isso com coisas que sejam pequenas, que não sejam volumosas e tal. Você tem que espremer pra se secar e tal. Ok? Aí, saiu dali, fez doze ciclos de saudação do sol. Fez a bástrica já. E cantou mantra dessa forma como a gente cantou hoje de manhã. Mantra de uma maneira... Tá? E no final, se estiver pulando, cantando mantra, é melhor. Ok? A rotina vachinava é uma rotina que os cafés têm uma chance de conseguir seguir. Vachinava é o que a gente chama de Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. É o canto da vozinha. Hare Rama, Hare Rama. E fica... Dum, dum, dum. Tch, 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 tum, dum. Aí fica pra se... Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. E aí, quatro da manhã... Rama, Rama, Rama. Hare Hare. Então, o Mahamantra, o Hare Krishna, é um mantra altamente estimulante de Kapha, que no final traz pacto, que no final traz devoção. Aí ficou fazendo uma atividade onde ele está pulando, está cantando, está se agitando, não sei o que, no final ele para, sente que o divino é completamente cuidadoso dele, ele sente nos braços do divino, ele chora, 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 chora de gratidão do grau de bem-aventurança que o divino traz a ele, ok? E ele acorda, às seis da manhã, quando aparece o sol, ele não chora mais pela gratidão que ele existe, pelo fato de poder existir, ok? Isso é, digamos assim, se vocês quiserem um concurso, uma rotina Kapha, entendam o que é? É você, seis da manhã, está com gratidão divino e seis da noite, está com o coração aberto, certo? E aí se você viver numa comunidade onde esse ciclo seja seguido, você vai ter a possibilidade de fazer uma confraternização, sabe? Ter um momento de companheirismo, de... Aí o que você faz? O que o Kapha come nesse horário? De seis às dez da manhã, preferencialmente, ele toma chá picante. E ele evita comer qualquer coisa sólida. Ah, mas acordou quatro da manhã, já pulou pra caramba, não sei o que e tal. Se você for ver, ele ainda está com uma fome que dá pra aguentar, certo? Mas ele sentiu muita fome, come. Se sentiu muita fome, como qualquer coisa não é a vida, come. Ok? Mas a tendência é que no horário de seis às dez, ele não sinta muita fome, ele sinta muita vontade de comer. E é por isso que você está estimulando o seu sentimento de devoção. Ah, o doce mais maravilhoso que existe na face da Terra e sempre vai existir é o sentimento de devoção, certo? Abraço é fichinha perto do sentimento de devoção. Devoção é como se você estivesse dando abraço no cosmos inteiro, e não só, tipo... O Kafa é o melhor do mundo, né? Oi? Abraçar o universo inteiro... Abraçar o sonho do Kafa é estar uno com o abraço cósmico, ok? E isso se chama devoção, certo? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.